Eu acho que uma das piores sensações na vida de alguém é quando você vai consumir algum tipo de conteúdo, seja ele filme, série, livro, jogo, enfim, qualquer coisa do tipo, você vai consumir isso com as expectativas bem baixas e ainda assim você se decepciona com o que você vê. Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre o polêmico trailer de gameplay, bem entre aspas né, esse trailer de gameplay aí do Assassin's Creed Valhalla, beleza, que rolou no Inside Xbox e que deixou a maior parte da comunidade aí com uma cara feia cara, nem te digo viu. Vamos lá então, mas antes não esquece, deixa o like aí pra ajudar na relevância do vídeo, aproveita e compartilha também esse vídeo pra poder alcançar mais pessoas e deixa aí um comentário, beleza, pra poder a gente desenvolver melhor o assunto, ok? Claro, caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? Recado dado, vamos pro vídeo. Então pessoal, finalmente chegou o dia aí do trailer de gameplay né, e o que tivemos foi um videozinho né, de um minuto e meio mostrando aí cenas bem aleatórias e só isso, parece brincadeira cara, mas não é. Pra quem não lembra de toda a saga que foi pra poder a gente chegar até esse ponto aqui, eu vou refrescar aí a memória de vocês. Tudo começou lá com aquela live gigante né, surpresa do Boss Logic, criando uma arte conceitual bem foda pro Assassin's Creed e um bom ponto pra Ubisoft né, eu achei uma sacada foda mostrar todo o processo criativo de uma peça, isso realmente expande bastante o horizonte do que vem a ser todo o processo criativo de um game né, que vai muito além de só programar, então ponto pra Ubisoft. Logo após finalizar a live né, já anunciaram que no dia seguinte teríamos aí o trailer de estreia mundial e aí mais um ponto pra Ubisoft né, show, dia 30 a gente ia ter o trailer de anúncio né, e conforme foi prometido a gente teve esse trailer de estreia, tudo perfeito. O trailer foi foda né, claro que a comunidade queria ver mais, normal né, todo mundo queria ver uma gameplay, além das cinematics que a gente já tinha visto, mas de uma forma geral tava tudo muito lindo. Só que, como eu disse, o pessoal queria ver uma gameplay, nem que fosse curtinha, só pra ver o visual do game mesmo, movimentação e tal. Lógico que o pessoal começou a bombardear as redes da Ubisoft com perguntas sobre quando a gente ia ver a tal gameplay e tal. E aí a Ubisoft foi e soltou esse poster aqui logo depois do trailer. E aí o hype foi lá pra cima de vez né, era só o que realmente faltava pra poder fechar aí com chave de ouro o anúncio do game né, então foi uma semana de pura especulação, o hype lá nas alturas, todo mundo contando os dias pra poder chegar a esse momento e aí chega dia 7 e a Ubisoft vai e mostra isso aí pra gente. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pois é cara, bem abaixo do que todo mundo estava esperando Não pela qualidade do trailer, o trailer foi bem maneiro Aliás como todos os trailers da Ubisoft são Mas todo mundo estava esperando um trailer de gameplay Conforme foi prometido dia 30 Mas foi isso aí que trouxeram para a gente no evento da Microsoft É isso aí que tem para hoje Então, eu comecei esse vídeo dizendo a vocês que uma das piores sensações da vida de alguém É quando a gente vai consumir algum tipo de conteúdo com as expectativas já baixas E ainda assim a gente se decepciona com o que vê Mas aí vocês podem perguntar Pô Will, mas por que você estava com uma expectativa tão baixa em relação a esse trailer? Enfim, calma que eu explico Na verdade, eu, assim como a maior parte da comunidade Eu estava com uma expectativa lá nas alturas para esse trailer do dia 7 Só que no dia 6 Uma publicação do diretor criativo do game Jogou um balde de água fria em todo mundo Pelo Twitter Como sempre, né? Pelo Twitter Ele fez um vídeo convidando o pessoal para ver o evento E conferir o trailer, né? Só que logo na sequência O cara, ele repostou isso no perfil pessoal dele E aí ele já postou que o trailer seria, na verdade, um teaser Ou seja, já meio que Já estava, né? Pensando assim Pô, isso aqui vai dar merda Deixa eu dar uma maciada e tal E aí ele disse que seria um teaser E logo depois ele respondeu um comentário de um usuário Dizendo que não Que não ia ser um trailer de gameplay Basicamente, né? A propósito Essa notícia Eu vi no canal do Kalil E caso você que está assistindo aí Você ainda não conheça o canal do Kalil Vale muito a pena ver Eu recomendo muito o Kalil parceiro aqui do canal Meu grande brother Se você curte Assassin's Creed Tem que conhecer o trabalho do cara Porque esse é o canal de Assassin's Creed aqui no Brasil Eu também faço vídeos sobre Assassin's Creed aqui Mas o canal do cara é focado nisso Então vale muito a pena O link está aqui na descrição Vai lá dar uma olhada Mas, voltando ao assunto aí, né? Quando eu vi que o diretor tinha falado isso Aí as minhas expectativas foram realmente pro chão Assim, automaticamente Porque estava muito na cara Que o cara, ele estava já preparando o terreno Pra poder, a decepção não ser tão grande, né? Estava muito na cara Que eles não iam mostrar a gameplay Que eles tinham prometido Mas, sinceramente Ainda assim Com a expectativa bem baixa Eu esperava um pouco mais O teaser que eles mostraram Foi bem mais do mesmo, cara Foi bem pobre Mostrou quase nada E ainda o que mostrou Foram coisas que a gente já tinha visto No outro trailer, né? Que, além do mais Foi bem maior que esse, né? Bem mais completo Eu imaginei que esse teria Coisas adicionais e tal Mas não, né? O trailer mostrou ambientação Um pouquinho da movimentação dos personagens E por aí vai, né? A única diferença mesmo Ficou por conta de que Tudo que estava sendo mostrado ali Estava rodando na engine do jogo Não era uma CG Como no caso do trailer de anúncio Mas, pô Quem se importa, né? O pessoal queria ver gameplay, pô Eu realmente considero a Ubisoft Uma das principais desenvolvedoras Da atualidade, né? Os caras dão muita atenção A comunidade Tem presença forte aqui no país E tem excelentes mentes criativas Aí por trás das franquias deles Digamos que os caras acertam aí 80% das vezes Só que, geralmente, quando eles erram É em algum detalhe, cara Sabe? Como que aconteceu com a divulgação desse trailer A Ubisoft vendeu como gameplay O que, na verdade, era um trailer Mostrando o visual do game Cenas rodando em tempo real na engine Era isso que devia ter sido comunicado Esse tipo de trailer Ele é importante também Na divulgação, no marketing e tal Ele serve pra poder a gente ver Os gráficos do game A ambientação A caracterização dos personagens e tal Mas isso não é gameplay, cara Você vender isso como gameplay É você gerar uma expectativa falsa Todo mundo estava esperando outra coisa E é por isso que o vídeo no canal da Ubisoft Está aí com um número absurdo De deslikes Aliás, a própria live da Microsoft Também está com uma caralhada De deslikes aí E com razão Porque eles prometeram uma coisa E entregaram outra Completamente diferente Sinceramente, eu acho uma pena Porque estava tudo indo tão certinho Aí, por um pequeno erro de comunicação A Ubisoft dá munição Aos haters aí Pra ficarem falando todo tipo de merda Nas redes sociais A gente conhece esse pessoal, né Eles já começam a misturar Os problemas com Com problemas do The Division 2 Com problemas do Ghost Recon Breakpoint Enfim Sabe que o tribunal da internet Não perdoa, né Essa galera fica só esperando Pra poder descer o pau mesmo Eu imagino que Com toda essa repercussão negativa Que teve esse trailer aí A Ubisoft deve correr Nos próximos dias aí Pra poder soltar um trailer De gameplay de verdade Precisa nem ter muito tempo Poucos minutos já são suficientes aí Pra poder dar uma acalmada Na comunidade E é isso, né Então basta soltar a gameplay E claro Tomar mais cuidado Com essa comunicação Pelo amor de Deus, cara Presta atenção no que vai soltar Só pra finalizar aqui Eu vi muita gente comentando Sobre o gráfico do game Tipo Ah, mas não tá aparecendo O gráfico de nova geração e tal Então pessoal A gente sabe Que sempre Que tem a transição De uma geração pra outra Os primeiros games Dessa nova geração Eles são sempre muito parecidos Com a geração antiga, né Portanto Tenham isso em mente Ok A nova geração Vai trazer jogos Bem superiores Aos jogos dessa geração Porém Conforme a geração For amadurecendo Não no início Então é isso pessoal Agora é com vocês aí E aí o que vocês acharam Do trailer E do evento Da Microsoft Enfim Eu acho difícil Encontrar alguém Que tenha gostado Disso tudo Mas sei lá Vai saber Deixe nos comentários aí Beleza A gameplay que você viu Ao fundo aqui É desse vídeo Se você não viu ainda Recomendo que veja Porque ficou muito bom Ok Se quiserem ajudar ainda mais O canal a ganhar Recompensas exclusivas Por isso Então torne-se membro E você vai estar ajudando Bastante o canal A continuar produzindo E ainda vai ganhar Alguns benefícios Exclusivos por aqui Ok Clica aí embaixo No botão Seja membro E faça parte Da nossa família Ok Valeu Falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4 E aí 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 , 2, 1, 1, 2, 1, . Obrigado.